Paulo, você namora a Prisa, não esconde o motivo. Que pergunta é essa? Falta de opções. Brincadeira, tô brincando. Gente! Tô brincando, Prisa, é brincadeira. Ela leva pro coração, gente. Gente! Ela leva pro coração. Vem cá, não fica triste, não. Não fica, não fica. Pronto, já passou. É brincadeira, é brincadeirinha, brincadeirinha. Tá bom? Calma.